Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV SB Notícias, edição desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Para entrar em contato conosco, acesse o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. E nós começamos essa edição com uma errata. Ontem, informamos o número errado do celular da Sociedade Protetora dos Animais em Santa Bárbara do Oeste na venda da paella vegetariana, evento do dia 4 de outubro, em comemoração aos 25 anos da entidade. O número correto é o 994558613. Por isso, pedimos desculpas. Gratidão e fé. Depois de uma rotina de 48 dias pela recuperação do filho no tratamento contra o novo coronavírus, o servidor público Jairo Justino, de 54 anos, abraçou o filho Daniel Justino, de 27 anos, internado no hospital de Indaiatuba. Jairo pedalava 13,4 quilômetros todos os dias para rezar na frente do hospital pela recuperação da saúde do filho. Internautas se comoveram entre lágrimas e agradecimentos a Deus quando Daniel, ainda em recuperação dos efeitos do tratamento contra a Covid-19, apareceu no corredor cercado de médicos e enfermeiros a caminho da ambulância que o levaria para casa. Uma cena aí muito comovente e que realmente toca quem viu e agora nós também que ficamos informados deste evento. E duas pessoas ficaram feridas em uma colisão ocorrida por volta das 4 horas da tarde de ontem entre um carro e uma motocicleta no cruzamento das ruas João Eduardo Macnaide com a rua Padre Antônio Correia, no Jardim Nova Conquista. Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta, com uma pessoa na garupa, subia a rua João Eduardo, sentido Parque Zabane, quando foi atingido pelo carro que não respeitou o sinal de pare. Os ocupantes da moto sofreram queda. O garupa bateu a cabeça e ficou desacordado, sendo socorrido pelo corpo de bombeiros. Já o condutor da moto teve ferimento na perna. A guarda civil municipal esteve no local. Segundo moradores, tem sido comum os acidentes nesse cruzamento que necessita de uma sinalização mais eficaz. Sempre é importante respeitar os sinais de trânsito, especialmente os motoristas, o sinal do pare. Pare é para parar e observar, senão a gente pode ter novamente eventos dessa natureza. E Santa Bárbara do Oeste registrou no feriado prolongado de 7 de setembro mais 102 novos casos do novo coronavírus e registrou mais 4 mortes. Com isso, o município passa agora a contabilizar com 4.801 casos confirmados e 141 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Desse total, 4.432 estão curados. Há ainda 1.263 casos suspeitos e duas mortes aguardando resultado de exames. As mortes foram de um homem de 45 anos que morava na região da Cidade Nova no sábado. No dia 7 de setembro, duas mulheres, uma de 56 anos na região do Molon e outra de 85 anos no Jardim Boa Vista. Nesta terça-feira, faleceu uma mulher de 66 anos da região do São Fernando. Esta foi mais uma edição do Jornal da Sua TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos e, se puder, fique em casa. Até amanhã!